salve salve a todos vocês sintonizados no rap box bom dia boa tarde boa noite para você que tá assistindo a gente aí do conforto da sua casa certo hoje eu tô aqui com o Bino do ABC e aí Bino tranquilo satisfação tranquilidade total e aí da hora o mano a hora que eu te liguei para falar do rap box eu perguntei para você eu falei o Bino tem um som pesado aí mano para gente gravar no rap box você falou para mim ah tem uns aí xingando a sociedade eu fiquei pensando né velho falei pô por que que essa revolta aí mano tá revoltado ah na real não é uma revolta né mano na real foi mais que uma atiração de onda né mano mas eu curto uns rap sujo mesmo tá ligado às vezes até capaz do meu pai ouvir pai ele fala pô fala uns palavrão na música lá não tem palavrão na música não pô falar mano de maloqueiro mesmo né de maloqueiro para maloqueiro e não é nem forçado é a gente é assim mesmo mano e tem uns rap aí que é xingando mesmo né e é daquele jeito rap sujo mesmo é o rap que eu curto ouvir né mano é porque eu curto ouvir que me influencia para caramba e acaba conta aí quem te influencia a muita muita gente me influenciou e me influencia né mano é eu comecei ouvindo mais rock com meu irmão né meu irmão apresentou bastante coisa do tipo chile braw e raimundos tá ligado e de gringos em biscuit da vida que era rap com rock tá ligado e depois eu comecei a ouvir minhas paradas né mano comecei ouvindo bastante de gabu sou muito fui muito influenciado pelo suave tá ligado que fazer um rap bem underground uma parada que não tinha na época no estilo de rap que não tinha ainda sendo feito SP funk mesmo tá ligado os cara que vinha fazendo um rap underground mais diferente eu falei porra também posso fazer essa parada tá ligado e eu ouço bastante música brasileira tá ligado bastante mesmo do tipo meu predileto assim João Nogueira Cartola não é o Rosa e e assim vai Tim Maia Jorge Ben também curto bastante umas parada para cima também pá e rap nacional maioria desde os mais antigos sabotagem racionais até os mais atuais assim curto bastante de quem tá agora novo assim tipo da alcinha eu acho bem foda pode crer quem mais da alcinha dos caras atuais assim eu curto bastante ele o emicida eu acho muito foda também muito rael é o próprio costa gold que esteve aqui há pouco tempo atrás eu acho que eu acho pesado tem bastante gente que torce o bico para essa nova geração aí do rap por que por que você acha que a galera torce o bico mano sinceramente não sei mano às vezes parece acontece com esse com o público do rap nacional que às vezes o público parece que é o que estraga o rap nacional velho porque fica numa às vezes quando o cara começa a crescer os caras começam a torcer o bico tá ligado quando o cara não é nada tá fudido fazendo um rap mano tirando sempre dinheiro do bolso para fazer rap e não cantar por consumação às vezes nem consumação o cara paga a condução para ir cantar chega lá o cara paga o próprio própria água o drink que ele vai tomar na festa não ganha um real quando o cara tá fazendo isso é mó da hora tá ligado todo mundo curte o cara aí quando o cara começa a crescer um pouco mais mano já tem uns cara que cresce o bico e fala que virou moda pá ou que o cara é vendido pode crer vendido é quando o cara trampa assim trampando numa parada que ele nem gosta para ganhar mal pouco a partir do cara no momento o cara começa a fazer o som dele ganhar dinheiro fazendo isso mano você acha que o rap ainda hoje é compromisso a com certeza por que eu acho que tem um monte de cara aí que tá nem aí para o compromisso e tomou a viagem então tem uns a esses caras eu já não sei se vai ser considerado o rap né mano ele pode estar fazendo uma parada que se parece muito com o rap mas talvez aí não seja rápido eu também não sou juiz nenhum né mano mas o que que é esse compromisso para você até um compromisso para fazer uma parada certa de acordo com o que os primeiros fizeram tá ligado tem um certo limite não o rap aberto mano qualquer tema que você quiser fazer você vai fazer mas você também não vai poder falar mano de certos temas que vai arrastar de uma forma negativa tá ligado você induzir por exemplo induzir uma criança fazer uma parada que não é legal eu já não acho bacana tá ligado claro que ninguém vai ser exemplo sempre o tempo todo mano mas eu acho que rola um certo compromisso mas também não você não tem que se engessar e você tem que falar de todo e qualquer tema mano que te dê abertura que você tiver à vontade eu falo de vários temas mano e tem alguns temas que são mais sérios outros nem tanto mas que eu considero rap porque não tem uma cartilha do rap tá ligado ninguém pode chegar e falar pelo menos eu acho que ninguém pode chegar e falar hoje pra mim o que é ou não que eu devo fazer tá ligado da hora quando você tem uma 26 você trampa só com rap ou sem outro tempo não tem um trampo também mano é o tempo com tecnologia de publicidade pá computador o dia todo mano tem e não é tecnologia da publicidade a publicidade como é que tem uma ligação desde assim ó a partir do momento que você tá navegando num site várias empresas estão colocando você ali vem do que você faz e traça um perfil seu e depois eles vendem seu perfil para uma outra empresa que quer veicular publicidade então por exemplo eu quero vender camisetas do bino tá ligado eu vou eu vou veicular essa campanha publicitária esses banners da camiseta probino só para pessoas que estão no perfil que eu quero eu quero homens que têm interesse em rap cultura hip hop de 18 a 35 anos que moram na região de são paulo tá ligado que no momento é meu público-alvo por exemplo e eu tenho como fazer isso então eu trampo meio que com todo esse processo é uma parada bem aberta entendi ou como é que você começou na música mano quando eu era bem novo assim ó eu comecei a ouvir uns rap underground e falei eu também tenho vontade de fazer essa parada e quando eu tinha uns 13 anos pai eu fui atrás de uns mano da quebrada que fazia isso e não deu muito certo era muito novo pá mano meio que desencanei depois quando eu tava com uns 15 anos assim eu 16 eu ouvi falar do santa cruz e da olido e aí eu comecei a colar né colina olido uma vez pirei mano no dia tinha sido tava mal garoa mano mal chuvinha aquele dia chato pra sair de casa eu falei não eu vou mano colina olido na época que era de quinta-feira e teve show do pentágono foi animal mano eu coli muito na olido nossa era muito louco uma sessão de freestyle com os mano e hoje eu conheço que assim teve até uma fita mano primeira vez que eu fui eu tava com uma blusa cinza escrito vício e tava rolando uma sessão de freestyle e o tuchê tava arrimando anos depois o tuchê gravou minha música bagunça tá ligado no dia eu falei pra ele eu já conhecia ele falei ô ratuxê mano lembra um dia eu coloquei rimando na olido você rimou com a blusa do mano tipo uma rima é eu vou rimando desde o início humano aqui com a blusa cinza escrito vício ele lembra mano lá na olida eu falei mano era eu ele falou não acredito mano falei é tipo oito anos depois tá ligado caralho que louco bem louco mano e aí comecei colar no santa cruz mano batalhando direto nessa época não tinha bastante batalha igual tem hoje em dia então a sua chance era o santa cruz tá ligado tipo a casa do hip tipo tinha a casa do hip hop também a gente tinha pouca chance na época não tinha tanto tantas batalhas e tanta oportunidade quanto tem hoje tá ligado até microfone era difícil a gente ver microfone tipo isso há dez anos atrás tá ligado essa fita do microfone aí você me contou a hora que você chegou a gente conversando ali na entrada você falou uma coisa legal velho tipo que antigamente não tinha nem o microfone para você rimar e agora só o fato de ter o teu microfone moleque até fica emocionado o microfone é mó avanço né mano tipo me conta eu já tava já tava rimando uma cota mano tá ligado eu nunca tinha rimado no microfone aí uma vez o cara me chamou para uma batalha era uma batalha comemorativa foi lá em dia dela mano teve show do crioulo tá ligado e no dia quem rimou na batalha foi eu rachidi o nocivo e mais vários outros manos esses é os caras tipo mais conhecidos e que eu já conhecia na época eu vi os caras eu falei mano que louco é vou rimar perto desses caras pá e me convidaram meio que de última hora eu colei só para assistir o evento aí os cara porra Bino faltou um MC aí mano quer colar quer rimar foi nossa demorou mano e remake o microfone a primeira vez eu nunca tinha tido contato com o microfone tá ligado e é realmente emocionante para quem curte o bagulho corre nas veias mano é emocionante a primeira vez você rimar com o microfone porque você não tinha oportunidade de rimar com o microfone antes e hoje os moleque tem nas batalhas microfone para rimar e foi lá nesse pico em dia dela primeira vez foi mano atrás do terminal dia dela mano aí teve show do crioulo vários bate-cabeça foi muito louco mano o slim era jurado o slim o gbox só os cara mano velha escola da arte do freestyle como é que tá o rap lá no abc mano rap no abc qual do 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 se é de São Bernardo São Caetano eu sou de Santo André Santo André eu sou de Santo André é sou nascido e criado no Jardim Cristiane em Santo André e mas eu andei por todos os lados lá ainda ando né mano em todas as batalhas eu já colei frequentei bastante mesmo inclusive teve uma época que eu tava meio parado e aí surgiu a batalha da central de Diadema eu voltei a colar bastante foi quando eu voltei a fazer bastante rap hoje você tá colando nas batalhas hoje quando eu tenho oportunidade eu colo ainda outra bater várias batalhas de Santo André tipo de segunda-feira tem adição Caetano que é na estação de São Caetano tá ligado de terça tem a batalha da matrix que é uma batalha que costuma juntar mil pessoas toda terça-feira é na batalha é na praça da matriz mil pessoas mil pessoas é tipo muita gente a polícia vinha tentando terminar com a parada tacando bomba borrachada nos moleques os moleques resistiu tá ligado resistência mesmo quando acontecia da polícia atacar os cara fazia maior movimento nas redes sociais nas redes sociais e falava aí mano semana que vem a gente vai de novo nem que chova canivete os cara cola de novo e faz o bagulho acontecer tá ligado maior resistência então eu tenho orgulho de ser do ABC tá ligado e do movimento do que tá acontecendo lá de alguns anos pra cá tá ligado e também pelos caras que representaram o rap desde o início na região né mano que sempre foi uma uma região bem forte no movimento que é que tem lá no ABC que eu conheci vários né mano por exemplo potencial 3 potencial 3 tá ligado é do ABC é do ABC um cara que é mais tipo atual ele continua rimando muito hoje e também é um cara de uns dias por exemplo que eu tenho o prazer de ser um parceiro meu Arnaldo Tifu também é um cara que é outro exemplo pra gente é um cara que arrebenta tá ligado o Tifu colou aqui já com o Taíde ele tem um episódio com o Taíde sim ele ele faz parte da equipe do Taíde né mano entre outros vários caras né mano que a gente se espelha a gente mantém o movimento por esses caras né mano pode crer mano como é que você vê a cena do rap hoje aí pra onde a gente vai que que qual que é a sua visão aí meu que que eu acho que o rap ele expandiu muito mano com a chegada da internet assim quebrou vários tabus né mano tipo o movimento que o próprio Emicida fez ele com o rap dele o cara fez uma empresa foda tá ligado hoje ele tem outros artistas trampando com ele eu acho que a internet ajudou muito e continua ajudando a internet vem abrindo portas né mano antes eu acho que você tinha que levar seu CD sua mixtape o que for pra um produtor de uma produtora grande de algum selo musical grande tá ligado senão você não conseguia entrar nas paradas hoje você de uma forma independente você consegue distribuir seu material tá ligado hoje você não depende mais tanto e a tecnologia vem chegando cada vez mais próxima e você consegue atingir mais pessoas e de uma forma mais simples hoje tem cara que consegue com uma câmera uma câmera super básica mano até de celular gravar uma parada da hora fazer uma ediçãozinho jogar na net e o cara ouvir mano se identificar com a parada com umas imagens bacana eu acho que hoje tá muito mais fácil e o rap tem uma ajuda muito grande disso porque antes os caras não queriam abraçar o rap de periferia pá pra colocar na televisão ou pra pra grande massa então hoje como tem mais fácil acesso cada um faz o seu corre mano e tem essa possibilidade tá ligando da hora pode crer mano e mano você tá você tem um disco lançado já ou não vai lançar agora eu tenho a mixtape lançada minha mente uma baderna que tem 13 faixas depois disso eu lancei alguns singles e agora eu tô gravando um disco oficial tá gravando aonde? tô gravando na Pensados em Santo André o estúdio e eu tô mandando pro Kaique fazer mixagem e masterização entendi da hora e os beats de quem são? tem beat do Isaac tem beat do Blood tem beat do LK tem beat de vários manos e a linha é o rap sujo? a maioria é sujeira né mano xingando a sociedade daquele jeito mano mas tem também uns dois trap né mano tem até uma rima que eu falo trap é o bombap não muda a essência de quem bateu bola nos campos de barro jogou fliperama nos botem mais sujo uma dose de cana apostando o cigarro tá ligado? que eu venho falando de que trap é o bombap não vai mudar a essência de quem faz o bagulho com coração mesmo então mas é bem pouco acho que vai ter uns dois trap só o resto é bombap eu acho que o trap pelo menos isso é pessoal mesmo o que mais me incomoda no trap é que o pessoal que faz tende a imitar muito o americano velho apesar de que o rap de uma forma geral é americano mas sei lá é difícil eu não ouvi um trap 100% que eu olhasse e falasse cara esse bagulho é realmente original eu ouvia mano trap há um tempo atrás e eu achava muito zoado velho muito quando eu começava aquele mas eu acho que é porque aqui os caras que estavam produzindo ainda estavam muito atrasados tá ligado? então de um tempo pra cá eu venho ouvindo umas paradas um pouco mais originais e mais da hora e eu acabei escrevendo umas paradas e recebendo uns beats tá ligado? do Léo Machião mesmo que é o cara que produziu a Nujete que é o último single que eu soltei também vai ter um outro beat dele a Nujete é bombap mas ele mandou um beat trap pra mim que vai entrar também no disco mas é pouca coisa mesmo eu ainda prefiro o... não que eu prefiro mas pra mim rimar eu acho mais foda bombap eu acho bem louco mano um estilão foda mas o trap eu acho que tá evoluindo pra caramba no Brasil mano quando sai esse disco aí? novo? eu espero que até o meio do ano né mano a gente sabe é mano a gente sabe que é o bagulho é puxado é muito corre é muita coisa pra fazer e conforme você vai fazendo você vai vendo que tem outras mil coisas ainda a ser feitas não é só simplesmente entrar no estúdio e gravar tem muita coisa a ser feita desde a arte se você for por no youtube uma arte pra cada som o cd as capinhas é muita coisa pra fazer divulga seu trampo aí mano o que que você tem? você tem uns clipes aí no ar né? tem uns clipes quem quiser ouvir aí tem o meu canal Bino só jogar no youtube Bino que já vai aparecer direto meus trampos se colocar Bino bagunça foi meu primeiro clipe oficial foi um clipe que teve maior expansão assim bastante gente ouviu bastante gente me dá um salve na rua fala que curtiu o som pá entre os outros no jet foi o último que eu soltei tá ligado? tem bastante coisa aí é só entrar no canal lá que tem tem uns vídeos pra acompanhar se quiser também não só no canal coloca Bino mundo cão é um outro som meu que eu gravei um vídeo ao meio que ao vivo estilo rap box tá ligado? também é bem louco a galera sempre comenta pô tá me copiando mano? não esse aí não tá bom esse daí é outro projeto aí mano mas é style também pode crer mano quer deixar um recado aí mano? fazer um freestyle? se é improvisador se quiser também é demorou fechado aí sem clique clack boom tranquilo aqui no casa 1 sem caneta nem papel e meu parceiro Léo eu venho do Cristiane pelo rap eu dou meu sangue sou eu no bang é tudo nosso moleque eu viro rap do avesso eu vou fazendo um esquema e eu teço é isso mesmo sem contar com o terço a cada um que participou desde os câmeras desde quem tá chegando entrevistando salve Léo de coração do ABC eu agradeço e é tudo nosso eu faço o que eu posso termino por aqui satisfação Bino MC sujo! caralho moleque obrigado hein Bino eu que agradeço irmão tudo nosso mano tudo nosso é a realização de mais um degrau na escada de quem canta rap mano esse bagulho é muito importante pra quem tá fazendo e é uma satisfação imensa tá aqui mano de coração mesmo obrigado hein é nóis valeu tamo junto espero que você tenha curtido aí conversa com o Bino ABC firmeza? happybox amigos e e e e Legenda por Sônia Ruberti